Conheçam as minhas Kingas Eu sou Ellen Brook, sou a beleza Eu sou muito fashionista, meu tipo de roupa preferido é os que dá pra ir pra igreja né gente Eu já fui cantora, eu já fui dançarina de uma banda de forró Mas só foi por um tempo que isso não adequava a minha religião, sabe Aí os caras gritavam assim, ei Ellen, furacão evangélico Aquilo me incomodava, sabe, eu não queria estar naquele meio, eu não queria aquilo Aí onde eu tava dançando com uma sainha branca, o cara deu um tapa na minha bunda Eu falo assim, menino pare com isso, eu sou evangélica, eu Eu sou a Camila Cabelo, mas conhecida como o cara Ah, meu tipo de roupa varia muito Eu geralmente gosto de usar roupas que eu pareça mais menininha, mais novinha, sabe Pra poder disfarçar um pouco Mas eu sou muito doida gente, o que tiver que fazer eu faço, não sou aquelas que perguntam Eu chego já jogando a roupa em tudo quanto é lugar, meu quarto é um quarto de macho, você precisa ver né Mas aqui tá até arrumado, mas daqui a pouco você vai ver como é que vai estar esse varal de roupa Isso aqui eu falo pelos cotovelos, pelo menos eu falo Meu nome é Lauren Jaureguia e eu tenho um jeito bem peculiar e você vai entender agora Meu estilo de vestir é aquele estilo que você encontra aqueles caras vendendo pulseira na praia e essas coisas né Eu gosto muito de Lana Del Rey e esse tipo de música que me deixa assim brisada Não é que eu fume maconha, mas eu me simpatizo pela opção Me chama pra conhecer que eu quero lá Meu nome é Normani e eu sou uma garota peculiar Bom, se você me perguntar que tipo de roupa eu gosto, eu gosto daquelas que dá pra eu descer até embaixo sem rasgar E preferencialmente short curto, essas coisas de mulher que gosta de descer até embaixo Eu sou assim, não me arrependo Sou da quebradeira minha gente, aprendi a dançar desde pequena Meu nome é Daina Dedé para os mais íntimos Muita gente fala que eu sou muito encorpada do grupo A mulher que macho tem corpo, jeito de trans E eu não sou uma trans Mas eu gostaria Eu sigo um estilo oriental de se vestir chamado Kiti O que tiver eu visto, não tô nem aí, sabe? Aqui não tem frescurinha Foda essa buceta O único jeito da gente falar é se a Camila tiver com a boca ocupada Vocês tem a partir de agora exatamente 25 segundos pra poder falar Porque as pessoas tem esse costume de dizer que eu falo demais Mas eu não falo demais Eu acho que assim, se ninguém falar, a banda não vai pra frente Porque tipo assim, eu chego mesmo, chego na hora e faço Porque essa é a minha forma de me expressar Mas enfim, eu vou me ocupar um pouco aqui, então podem continuar Tá muito bom gente, tá muito bom E pra quem pensa que nossa banda sempre foi um sucesso absoluto, gente Primeiramente, eu queria dizer que a gente nem era uma banda A gente era tudo cantora solo Só que a gente foi pro programa do X-Facto em 2012 E não deu muito certo nessa carreira É, eu acho que tinha gente demais Então, nós cinco fomos desclassificadas A gente tinha muita esperança Quando chamou no palco, eles chegaram e falaram assim pra todas nós Ei, vocês, queridas Eu não sei se isso daqui tava no chão ou se é pra comer Mas enfim, deixa ele dar mole Então, suas lazarentas, a gente pensou bem Vamos juntar vocês cinco pra tentar sobreviver Então foi a nossa única forma de continuar naquele programa Então a gente disse assim Ah, quero agora, quero agora Como é o nome do grupo? Vamos ver Impossível Impossível Então a gente se reuniu Então a gente se reuniu e disse assim Já daqui a duas horas você tem que dizer o número do grupo A gente disse assim Vamos lá, anota tudo aí que der Anota no computador também O que tiver, né Quem não tiver condição Anota na mão Então eu pensei assim Caramba, que porra a gente vai botar o nome? Pode ser o quê? As Jackson Fiver Ou qualquer coisa desse tipo? Foi nessa hora que eu tive a iluminação divina Eu falei assim Bota Delilas Que é um nome muito lindo E muito carismático Elas disseram assim Por que esse nome de bosta? Esse nome é ridículo Parece até nome de macaco Aí eu falei assim É o nome que eu tenho pra vocês Se você tiver outra ideia Melhor bota aí, meu filho Porque eu acho que vocês não me dão Nem a oportunidade de falar Toda hora que eu tô falando Alguém entra no meu assunto Alguém me atrapalha É, isso mesmo A gente tava sem tempo Então a gente teve que botar Delilas mesmo ali por ali Depois disseram que não tava bom Aí mudamos pra Fifth Harmony Quem vê de fora Pensa que aquele programa É coisa bonita, coisa linda Mas lá tem gente sofre, gente Pegaram a gente As cinco botaram naquele palco E disseram É, botaram mesmo Botaram assim Vocês se espalhem aí Se espalhem, não se juntem Aí eu falei assim Ele não tá dando espaço pra gente Ele vai ficar rodando aqui Que nem pinhão de puta Quero todo mundo rodando Se se bate uma na outra Cai no chão Sai do programa Então foi uma pressão psicológica Muito grande No começo do grupo A gente tinha uma amizade muito grande Uma amizade forte A gente se dava muito bem A gente deitava uma da outra A gente brincava Se divertia e tal Mas aí eu descobri Da questão da Camila Eu estava abraçando a Laura Na minha inocência evangélica E a Camila me chamou Pra conversar lá embaixo Aí eu descobri Que ela tinha um crush Nela E eu achei aquilo totalmente errado Porque eu não vi isso na minha vida Eu fui criado em um ambiente Muito pequeno Familiar E era homem, homem Mulher, mulher Não é isso? Eu achava ridícula a situação De homem com homem Mulher com mulher Eu achava tudo totalmente errado Mas com o tempo A gente percebe Que a nossa amiga A gente tem que aplaudir, né? Eu aplaudi pra mostrar a igualdade Mas toda vez que ela dormia Eu pegava água benta Assim na mão E jogava no rosto dela, sabe? Ah, eu tentei tanto, gente Que, ah, cansei Toda vez que a gente ia se apresentar Botava elas pra orar Pra ver se Deus tinha misericórdia Essas meninas Mas era difícil Camila não queria orar Aí eu falava Não se preocupe É rápido Só foi 25 minutos E essa foi nossa Primeira oração de hoje No começo eu pensei Que o nosso desafio Era só passar no programa Só que depois A gente teve que se adaptar Uma outra É difícil Não a mim Não a mim Porque eu sou uma pessoa maravilhosa Uma pessoa bem simpática E eu sugeri um jogo de perguntas E aí a gente ia perguntando Uma pra outra e tal Até que eu perguntei pra Lauren Querida, você é solteira? Ela disse que sim Eu disse Caramba, yes! Ela disse E por que yes? Eu falei Não, menino Você se confundiu Eu falei que gosto de ouvir jazz E aí, mano das quebradas Beleza? Na época do programa Eu era bem pobrinha Na minha casa Eu morava com 17 pessoas Não tinha espaço pra nada Então eu tô acostumada A ter mulheres em cima de mim Homem também A família toda ficava por cima Então trabalhar com 4 mulheres Não é tão difícil pra mim Já que eu, né? Tô acostumado Eu sou uma garota Muito barulhenta, sabe? Eu acho que é o nível de testosterona Que é muito alto No meu organismo Isso faz com que eu fique Totalmente controladora, sabe? Eu grito Mas eu espero Que dê tudo certo Entre a gente Porque senão Eu tento carreirar solo Quando eu descobri Que a partir daquele dia Eu ia trabalhar com 4 garotas Caramba, foi muito legal Muito divertido Eu pensei, tipo Que nem acampamento, sabe? Que você se junta com suas amigas Eu sou um pouco nojentinha, sabe? Eu sou o tipo de garota Que não se agarra muito com os outros Mas teve uma menina Que perguntou se eu era solteira Eu disse Eu não sou Mas era Charme Porque, tipo Yes! Camry is real! Is real! Mas só que essa atitude Deixou a Ellie Brooke Um pouco nervosa E ela começou a controlar a gente Toda vez Ela ficava do lado da Camila Pra prevenir que eu chegasse perto Sabe? Tipo assim Ela ficava em todo lugar Pra não deixar Só que uma vez Eu fiquei bêbida Cheguei na cara dela e falei Olha, não importa Eu vou bater bolacha com ela uma hora Vai orar, coisa feia Como todo mundo sabe Garotas gostam de competir E eu sempre fui a dançarina Então eu pensei assim Caramba, será que alguém do grupo Dança mais do que eu E vai roubar os holofotes? Mas aí eu peguei E falei assim Vamos fazer um teste Disse assim Garotas Vamos ensaiar a coreografia Eu levanto esse braço E você levanta a correspondente Sabe? Aí todo mundo errou Ninguém acertou Mas aí a Ellie Como ela se acha inteligente Ela falou assim E eu, querida? Eu tô acertando Eu falei Querida, essa é sua perna Ela disse Como é, querida? O quê? Eu danço na igreja Eu danço na igreja Eu danço bem Eu disse Ah, sim, dança bem Lá na igreja, né? E aí veio a hora da pergunta difícil Elas disseram pra mim E aí, eu danço bem? Eu disse Tá, dançam bem Eu menti Mas tudo bem Porque tá tudo bem Se eu consigo dormir de noite com isso Mas na reunião A gente estava bem A gente conseguia conversar Só a Camila Que era muito espivitada E ela ficava Ninguém pode ser injusto assim comigo Gente, peraí, né? Por favor, né, gente? Eu falo porque eu preciso Eu preciso me comunicar com vocês Porque senão a coisa não anda, gente Alguém tem que tomar conta Alguém tem que tomar frente das coisas Porque não é assim que se... É isso aí Alguém tem que tomar conta Dessa putainhada Isso é verdade Isso me incomoda um pouco Tem gente que é muito barulhenta Não sabe conversar que nem gente Quem que não é gente? Ah, isso é Correio Camila Camila que é doida O quê? O quê? Mulher, tu tava me defendendo Uma hora dessa, mulher E agora vem me atacar Me entregando aos porcos Olha sua vagabunda Você não se meta comigo, não Porque eu sou agressiva, viu? Eu saio daqui Eu só não saio daqui Porque ainda tô uma rosquinha Que eu tô escondendo aqui Pra comer na instante Mas olha aí, querida Se eu me retar E eu saio daqui de trás Eu vou embora desse grupo, viu? É melhor você pensar bem No que você tá falando Porque a qualquer hora Você não me acha mais E eu não quero nem saber Isso não é previsão astrológica Isso não é nada Isso é apenas a vida A vida é assim mesmo De repente a gente tá aqui De repente a gente estome E a gente muda Porque a vida é assim mesmo Ah, essa porra tá caindo aqui Essa desgraça Ah, enfiar esse microfone no cu E você isso Ah, cada uma Eu não gosto de gente Que faz assim comigo Eu não gosto Eu não quero discutir não Eu não tô aqui pra brincar com você Eu quero apenas conversar Você tá gritando, você é doida Eu não quero isso Ah, Camila Ah, você Ah, tá tudo uma mulher É, tá tudo uma idiota Eu acho que brigar Não é o melhor jeito De resolver as coisas Eu acho que a gente pode Conversar normalmente Como pessoas normais Eu agradeço muito Por vocês deixarem eu falar E ninguém tá tentando Me interromper Ninguém vai me cortar Eu vou conseguir falar a minha ideia Então, eu acho que na verdade Tudo bem, gente Tudo bem O grupo é recente A gente ainda tá se conhecendo Vendo como é que vai ser as coisas Sabe A gente vai aprender a lidar Uma com a outra E tudo vai dar certo Porque cada uma aqui Uma personalidade Uma pessoa diferente, sabe Mentira Tipo Camila Olha minha filha Eu não gosto de brigar Mas meus hormônios Ficam alterados Com essas zoadas Essas mulheres, tá Isso é uma galinhagem É fato Eu não acho isso certo Eu tô nervosa nesse lugar, gente Eu tô tentando Isso é fato Não acho Eu tô tentando E todo mundo que me conhece Sabe que eu tento Ela sabe que eu tento Mas Ela não dá mole pra mim Ela fica assim Nessa situação Procurando briga, sabe Eu não gosto Eu acho que se ela não mudar A atitude dela Ou ela vai acabar com o grupo Ou o grupo vai só brigar E acabar com ela Porque tipo Mas gente De quem será isso aqui Bicho tá com cabelo Tanto faz, né Que tá deixando na frente de tudo Então tá Tá complicado Essa situação Muito difícil, gente Eu não sei Eu vou fazer uma oração E a gente vai ficar todas calmas Ah, mas só vá mais rápido Então você faça a oração, minha filha Vá, faça Não faça me perder a porra Da minha paciência E peca não, viu, minha filha Porque eu te mato De forma evangélica E toma aqui essa água benta, vá Ai, meu olho Tchau